A palavra de Deus não pode ser uma constante, uma normativa no meio de nós. Porque se entre nós não há paz, como é a esperança do mundo? Se entre nós não há moral? E eu sei que nós diante dessas vergonhas, desses escândalos, dessa nudez toda, nós falamos assim, não, veja o nosso argumento. E ele até é mais ou menos baseado, nós temos que olhar para Cristo. Isso é verdade. Mas a igreja é o corpo de Cristo na terra. O apóstolo Paulo disse assim, olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja, olhem para cá, não pode ser um escândalo na face da terra. Jesus Cristo disse a ela, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Cada um desses homens, que nos pena contra o nome de Deus e faça o mundo rejeitar essa palavra, terá um lugar cativo no banco dos réus naquele grande dia. Não se engane! Você já leu sobre os pecados de Eufimim e Finéas? Tu leu? Sabe o que a Bíblia diz lá? A Bíblia diz assim, E grande era o pecado desses jovens contra o Senhor. Por quê? Porque eles faziam o povo pecar contra Deus. O povo nos diz que Eufimim e Finéas não queriam mais subir ao altar, ou ao santuário, para oferecer sacrifício. Porque Eufimim e Finéas banalizavam a oferta e o sacrifício. Eu vejo aqueles homens que deveriam ser representantes do povo diante de Deus, se tornaram um obstáculo e não um acesso. Essa Bíblia diz no final do versículo 4, que não foi achado diante de Daniel, nem vício, nem culpa. Sabe o que significa? que Daniel não era apegado a nada, sem vício e sem culpa. Se Daniel tivesse algum vício, algum apego, algum vínculo, era só removê-lo, e Daniel cairia. Mas o único vínculo e vício de Daniel, era a fé em seu Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Os homens de Deus hoje são viciados nisso aqui. É claro que eu estou generalizando. É claro que existem os remanescentes. É claro? Deus nunca trabalhou com a maioria. Sempre tem alguém que guarda a palavra no seu coração. Amém! Deus sempre tem os seus, mas nós não podemos negar, irmãos, que a maioria se deixou desviar. Daniel não tem culpa. Daniel não tem apego. E eles disseram assim, nós só vamos conseguir pegar esse homem na lei do seu Deus. Por quê? Porque ele é íntegro e fiel ao seu Deus. Amém, Jesus! Fizeram uma trama, foram até o rei e disseram, rei, nós temos um decreto a fim de honrar, o decreto é esse! Amém! Durante trinta dias! Irmão, vejam como o Dário é pego na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho. Nós vamos honrar o Senhor durante três dias que ninguém faça nenhuma petição a nenhum Deus, a nenhum homem, senão a ti. É para te honrar! Mentira! Mexeram na vaidade do rei! E ele assinou o decreto que proibia a oração. Para muitos crentes hoje é até culto de ação de graças. Nosso Deus! Agora está proibido orar. Glória a Deus! Misericórdia! Tem que obedecer as autoridades! É chocante! Há uma turma que só chega no horário certinho do culto para não precisar de orar. E aquela cultura de oração que antecede o culto foi substituída por um bate-papo que atrapalha quem chegou para orar. Dá vontade de levantar e mandar calar a boca. Porque ele não gosta de orar, mas ele ainda atrapalha quem quer orar. É típico de Satanás! Mas Daniel era viciado em oração. Ele não tinha nenhum vício e nenhuma culpa na carne, mas a alma dele era viciada em Deus. Por Deus! Aleluia, Jesus! Por Deus! E um crente viciado em Deus ora. Amém, Jesus! Como é que alguém que ama a Deus não ora? Isso não faz sentido. Como é que alguém que é apaixonado por Deus pode não orar? Isso é ferrada! Esse homem tem o coração em Deus! Então, peça atenção! Quando ele escuta que proibiu a oração, ele diz que nosso Deus proibiu a oração. é uma turma que inventa a desculpa para não orar, mas esse é o tipo de homem que usa cada oportunidade para orar. Ele diz, nossa, proibiu a oração. Agora, por causa disso, eu vou ter que orar de novo. E o texto diz que pegaram Daniel orando. você costuma ser fragado em oração. É tão triste, irmãos, que o culto público passou a definir a nossa espiritualidade. Eu vou dizer de novo, é muito triste que o culto público, mesmo sendo pobre, e porquê que o culto público é pobre em sua maioria? Porque ele é sem expressão. as pessoas cantam sem entusiasmo, as pessoas andam, as pessoas conversam, as pessoas mexem no celular, as pessoas até atendem o telefone, as pessoas fazem de tudo. Então, vejam, o culto público virou todo o culto da maioria das pessoas. Os irmãos me escutam? Quando fala de culto, a gente se lembra disso aqui, virou o nosso único culto, eu estou generalizando de novo. E mesmo isso aqui que virou o nosso único culto, é pobre. O número daqueles que oram em secreto é pequeno. O número daqueles que cantam em secreto é pequeno é pequeno. Mas Daniel foi pego em oração. Você sabe o que mais gera filho de crente desviado? Eu vou te contar agora. O que mais gera filho de crente desviado? Você já percebeu que o número de filhos de crente desviado é absurdo? Eu vou te dizer o que costuma gerar filhos de crente desviado. Eu vou te contar o que é falsa piedade. O que é falsa piedade? É quando a senhora canta sobre oração aqui na igreja. É quando o senhor prega sobre oração aqui na igreja. É quando a gente fala de amor aqui na igreja, mas na casa da gente a gente não ora. Na casa da gente a gente não lê Bíblia. Na casa da gente a gente só ora quando tem visita em casa. e o menino vai crescendo vendo essa discordância entre o discurso e a prática. Porque assim, poxa vida, lá na igreja o papai diz que oração é bom mesmo, mas aqui ele nunca ora. Aqui as orações não passam de dois minutos. E nós sempre nos gostamos, né? Quando alguém em casa olhamos a cor. mas quando está só ele e a mulher dele é no ar, por que será? E o menino vai vendo essa disparidade. E a ideia que ele tem é que isso é mentira, isso é falso. As maiores impressões de Deus que eu tive foram da minha avó. Minha avó todos os dias ao meio-dia e às seis da tarde pausava tudo o que estava fazendo para orar. Orava do meio-dia às uma e das seis às sete e não era essa oração choca, morta, quem precisa? Aí faz essa oração essa oração mecânica, essa oração fast food sem verdade, essa oração sem lágrimas, sem avivamento, sem calor. Não! Era uma oração que brotava do coração da velha e ela chorava e o meu jovem coração tremia! glória a Deus aleluia Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia Jesus! Quando você ora as pessoas têm a impressão que você está orando mesmo ou está jogando conversa fora? pegaram Daniel orando forte e a rei dizendo Ei! Sua semana é cara que eu estava assim e aí pois é! Daniel não faz caso detinindo os seus decretos antes continuou a orar ou ora como costumava fazer três vezes ao dia o rei era amigo de Daniel estou caminhando para o fim irmãos e o rei tentou salvar Daniel o dia inteiro aleluia o rei tentou salvar Daniel mas não conseguiu e o pobre Daniel foi jogado na bola dos leões preste atenção ouça-me estou terminando e a Bíblia diz que o rei colocou o rei selou com o seu anel aleluia está aí no versículo 17 selou com o seu anel sabe o que ele fica? daí ninguém sai está selado pobre rei o pobre rei tentou salvar Daniel o dia inteiro não conseguiu e por que não? porque tem coisa que só Deus faz vou dizer de novo o rei era amigo de Daniel e quando ele soube da trama ele tentou salvar Daniel mas era um decreto e decretos não podem ser revogados ele tinha que ser jogado o rei não conseguiu salvar Daniel porque tem coisa que só Deus faz e número dois o rei não conseguiu salvar Daniel porque Deus faz questão que nós entremos em algumas covas porque ele faz questão de nos livrar delas o que você está dizendo? você está dizendo que Deus me permite passar por algumas situações só para que ele seja glorificado na minha vida exatamente amém mas o rei não comeu não comeu não ouviu música não dormiu e de manhã bem cedo lá pelas cinco pelas seis da manhã o texto diz que ele foi com pressa com a cova dos meninos aleluia amém e ele gritou ô Daniel com voz triste como é que faz voz triste? ele disse assim ô Daniel será será Daniel que o Deus a quem você serve conseguiu te livrar? já te fizeram essa pergunta na hora da adversidade? cadê o Deus que você tanto serve? cadê o Deus que você vive buscando? cadê o Deus que você ora lá? cadê o Deus que você dá a dizer? será que ele vai te ajudar? claro que vai porque ele é socorro bem presente na hora da angústia ele chamou por Daniel com voz triste pela manhã e eu penso naquele silêncio o rei deve ter pensado morreu morreu não Daniel estava dando aquela espreguiçada fazendo a primeira oração do dia e só depois ele grita ó rei vive eternamente o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão olha pra mim porque é que Daniel não foi devorado pelos leões? número 1 Daniel não foi devorado pelos leões porque leões comem carne e o homem que orava 3 vezes ao dia andava no espírito amém Jesus e quem anda no espírito não vira comida de leão número 2 por que é que os leões não comeram Daniel? se você estudar a vida dos felinos você vai descobrir que os felinos não comem carne assada a medida que o crente ora sua carnalidade vai ser entostada pelo fogo do Espírito Santo isso é bíblico irmãos aleluia foi depois que a igreja primitiva os 120 irmãos perseveraram pelo menos 7 de 7 a 10 dias em oração foi que o Espírito desceu sobre eles no dia de Pentecoste quando você ora suas mazelas são tostadas é na oração que o fogo do Espírito vai nos lapidando vai nos moldando quando Daniel caiu naquela cova saiu até fumaça glória a Deus aleluia Jesus terceiro e último por que é que os leões não conseguiram comer Daniel? porque quando Deus fala tudo e todos param para ouvir e obedecer a sua voz amém Jesus você crê que Deus fala com o leão? amém ele fala com o peixe não vai falar com o leão? no livro de Jonas está escrito assim Deus falou com o peixe amém aleluia quando Deus fala até os leões tem que obedecer eu vim aqui esta noite para dizer aos fiéis que me escutam eu falei de oração mas eu sei que tem gente aqui que ora eu falei de uma igreja que não tem orado que não tem santificado eu falei de uma liderança que não tem buscado a Deus mas eu sei que aqui tem gente que ora que se santifica e eu vim aqui para lhe dizer que haverá uma resposta de cada uma destas orações Deus não vai permitir você e a sua casa serem devorados pelos leões que estão a nossa volta mas nesse tempo de catástrofe de calamidade nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve Deus aleluia Deus aleluia Deus aleluia Deus aleluia você sabia que é na cova dos leões que é nesse processo que nós recebemos os maiores testemunhas da nossa história os leões estão à solta mas os fiéis da oração serão preservados você crê meu irmão você crê o Espírito Santo está neste lugar você que tem orado você que tem clamado fica de pé no seu lugar eu vou orar para que a recompensa de Deus venha em sua bênção eu vou orar para que a recompensa que o Espírito Santo está nisso aleluia 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 Nessa pandemia eu e a minha casa temos visto o cuidado de Deus eu não sabia tanto que você entendesse isso aqui As orações que Daniel fazia antes da cova Preservaram Dos efeitos da cova Tem gente que só deixa para aclamar na hora da cova Na hora da luta No olho do furacão E Deus é tão gracioso que Ele ainda responde Reclamar a mal Mas o certo é viver em oração Porque nós não sabemos quando a cova vai chegar Aleluia Aleluia Senhor, onde houver uma mão levantada Um coração aberto, Pai Uma boca dando glória ao Teu nome Coloca fogo na palma destas mãos aí Senhor, onde houver alguém de mãos levantadas Dando glória ao Teu nome Assopra a brisa da Tua presença agora Sobre este homem e sobre esta mulher Aleluia Aleluia Pai, muitos deixaram de orar Mas esta igreja tem orado Senhor, eu fui informado que esta igreja termina Em plena pandemia uma campanha de oração E é o Senhor quem leva o Seu povo a orar É o Seu povo quem leva o Seu povo a aclamar É o Senhor quem tem colocado esse propósito No coração desta igreja E é chegada a hora, Pai De nós vermos o fogo queimar no altar Elias orou e o fogo desceu Esta igreja orou E nós queremos a Tua resposta agora Aleluia Declamai Sobre as irmãs que clamam e que adoram Agora sim Só para sobre elas agora a resposta Esta irmã que clamou, Pai Por um filho, pela família, pelo marido Esse irmão que durante todos esses dias Esse propósito clamou pelo livramento Que na porta aberta Pai o renovo espiritual Traz a resposta agora Meu orgulho me tirou do jardim Aleluia Tua humildade colocou o jardim em mim Aleluia E se eu me desce tudo brilhando Em troca do amor Aleluia 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 Pois o amor não se encontra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero morrer e ser Jesus Eu quero morrer e ser Jesus Eu quero morrer e ser Jesus Quem quer conhecer, levante as mãos e come por ele Eu quero morrer e ser Jesus Meu mundo me tirou no jardim O ar, o ar e o ar colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia É pela graça O meu amor não se perda O meu amor não se perda Eu quero morrer e ser Jesus Eu quero morrer e ser Jesus Ele está aqui Eu quero morrer e ser Jesus Eu quero morrer e ser Jesus Eu quero morrer e ser Jesus Vencá-me, vencá-me, vencá-me Vencá-me Jesus diz que tá rogando Vem lá, você vai Espírito de Deus, onde eu lembro dele Que eu passando pela cova dos leões Deixa esse Daniel sentir a sua presença Recebem agora, Daniel, a presença do Espírito Recebem agora a certeza de que ele passa gotinho na cova Aleluia Aleluia Esta igreja verá Esta igreja verá a diferença Você verá a diferença no teu lar Aleluia Oração não tem data de validade Mas elas permanecem depositadas diante do Senhor Aleluia Ela não tem data de validade Jesus, uma certa feita Na sua oração, ele dizia aos discípulos Eu não rogo somente a estes Mas também Aleluia a todos Que iriam ouvir a tua palavra Irmãos, eu não sei o que você tem Levado ao trono da graça Mas eu quero te dizer No tempo de Deus, o milagre vai acontecer Aleluia Porque as nossas orações, irmãos Elas têm interesse certo Aleluia E Deus, irmãos É sabedor Daquilo que precisamos Daquilo que necessitamos E a Bíblia nos diz Que o Senhor é o socorro Bem presente Na hora da angústia E às vezes, irmãos Diante de qualquer situação Diante de qualquer dificuldade E por que não dizer ainda Que estamos na cova dos leões Aleluia Mas a nossa oração tem chegado Diante de Deus E Ele é poderoso Irmãos, para fechar a boca dos leões E nos dar vitória E se nós estamos aqui É porque o Senhor tem nos dado vitória Estamos, irmãos Aleluia Tanto a tua vida Neste período de oração É claro que não vamos parar de orar Mas sabendo você, crente Que Deus tem, Aleluia Ouvido as tuas orações Deus tem ouvido as tuas perdições Aleluia E Ele vai operar um milagre na sua vida Graças a Deus Nós vamos orar, irmãos Agradecemos a Deus Por esta primeira parte Sabendo, irmãos, Aleluia Que o Senhor tem falado conosco De uma maneira gloriosa Agradecemos ao pastor Por esta palavra E Ele vai estar aqui ainda Para estar ministrando, irmãos Mas Um pouco da oração Da palavra de Deus Agora há pouco E nós Como igreja Nós vamos continuar Adorando a Deus Sabendo que Ele é poderoso Para nos dar vitória Amém? Nós vamos orar Agradecendo a Deus E apresentando também, irmãos Vocês tem que apresentar Que é nosso aqui, né? A irmã Wanda Com esposa Que o Senhor continue abençoando Vamos dar um amém Que o Senhor vem a presença Dos nossos irmãos Agradecendo a Deus Por este primeiro período Terça-feira, irmãos Nós estaremos aqui Novamente Na presença do Senhor Preciso e possível Que os irmãos venham Em nome de Jesus Estaremos assim orando Colocando uma vírgula E dando continuidade Em nome de Jesus Soberano Deus Mais uma vez, ó Pai Estamos diante do Senhor Diante da Tua presença Agora, ó Pai Para agradecer a Ti Ó Deus Agradecer ao Senhor Por tudo, ó Pai Que o Senhor tem feito Em nós e por nós Agradecer ao Senhor, ó Pai Pelos louvores Pela Tua palata Meu Deus Pela presença real Do Teu Espírito Santo Sobre o Teu Sobre a Tua Igreja Eu venho pedir ao Senhor, ó Pai Que nos despede em paz Despede o Seu povo em paz Ser conosco, ó Pai Que nos dá vitória É o que nós pedimos ao Senhor É o que nós pedimos a Ti Te agradecemos Em nome de Jesus Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Agora e sempre Todos ditam Amém Deus os abençoa Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Amém 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 Amém